Foi grande a nossa satisfação de receber hoje o chanceler Eladio Loizaga, com quem me reuni também na semana passada em Paris. É a primeira visita de algum ministro de Relações Exteriores que nós recebemos no governo do presidente Temer. É uma circunstância que mostra bem a importância das relações entre o Brasil e o Paraguai. Um aspecto esse que foi sublinhado na audiência que o presidente Temer concedeu ao ministro, ao nosso visitante. As relações com o Paraguai, para nós, são centrais, fundamentais. Não apenas porque compartilhamos uma fronteira vasta, porque 300 mil brasileiros vivem no Paraguai, mas também apontando para o futuro. Muita coisa que precisa ser feita no Brasil ou no Paraguai pode ser feita de maneira mais eficiente, mais bem sucedida, dentro de um trabalho de cooperação. Nós aqui combinamos, realmente dá um impulso grande à parceria comercial e à integração física dos nossos países. Esse é um aspecto fundamental, a integração física. assinamos aqui dois acordos, um de serviços aéreos entre Brasil e Paraguai, que vai facilitar o fluxo de passageiros e cargas entre os dois territórios, e a conclusão das negociações para a construção de uma ponte internacional sobre o Rio Paraguai, entre Porto Murtinho, que é no Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta, que é do lado do Paraguai. Essa ponte será fundamental para viabilizar a ligação rodoviária entre os portos de Santos, no Brasil, e de Iquique e Antofagasta, no Chile. Repito que a integração física com o Paraguai vai ajudar a integração dos nossos dois países e também ampliar a conexão interna dentro do Mercosul e do Mercosul com o resto, do continente sul-americano. Nós vamos avançar em outras iniciativas, inclusive no que se refere ao potencial hidroviário na região. O Brasil e o Paraguai estão dispostos a aproveitar melhor, bem melhor, o potencial de circulação da bacia do Prata. E, inclusive, tivemos conversações a respeito, eu mesmo, com o presidente Macri, recentemente na Argentina, que encara esse projeto como prioritário. Quero lembrar que a dificuldade para a implantação plena da hidrovia, tempos atrás, vinha principalmente da Argentina, em razão das questões que envolvem legislação trabalhista. Pelo menos isso é o que era invocado pelo governo. Mas o novo governo argentino está disposto a superar esses problemas e a dar uma prioridade muito grande a essa hidrovia. que pega uma pontinha da Bolívia, em Porto Soares, Paraguai, nosso Mato Grosso, Uruguai e Argentina de cada lado. E eu diria que, talvez no mundo, seja a hidrovia de maior potencial não explorado ainda. Não obstante que já tenha uma grande movimentação. Quero lembrar que o nosso comércio exterior com o Paraguai teve um recorde histórico há dois anos e caiu nos anos recentes, mas fundamentalmente em razão da depressão da economia brasileira. Mas essas são questões macroeconômicas de muita importância, que, no entanto, ao longo do tempo serão superadas. Caindo a produção, nós compramos menos do exterior, com a mega desvalorização do real passamos a vender mais barato. Esse é um fator de perturbação que é normal em qualquer união econômica entre países. São fatores exógenos, não dependem de decisões dos diferentes governos. Agora, vamos levar em conta também que o Brasil é o segundo maior investidor no Paraguai. Ou seja, o maior estoque de investimentos estrangeiros no Paraguai, no estoque de investimentos estrangeiros, o Brasil detém o segundo lugar. E muitas empresas brasileiras têm investido no país, no Paraguai, nos últimos anos. Eu creio que, logo, logo, o Brasil será o primeiro em matéria desses estoques de investimentos no país vizinho. Com relação ao Mercosul, falamos sobre a troca recente de ofertas iniciais do Mercosul com a União Europeia. Vamos trabalhar intensamente, dobrar os esforços para chegar a um acordo equilibrado e vantajoso para o Mercosul. Insisto no termo equilibrado, porque a União Europeia é uma região que tem muitas restrições ao livre comércio ou mesmo para as exportações nossas, dos países do Mercosul. E, como eu já disse e repito, esse passou a ser um lema do Ministério de Relações Exteriores do Governo. A reciprocidade é condição para um bom acordo. Por outro lado, ressaltamos, como é evidente, a conveniência de estreitar os laços entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico. Laços esses que já estão se estreitando há muito tempo, se aproximando, porque há uma série de acordos comerciais. Vamos procurar ampliá-los, inclusive, e remover outros tipos de barreiras, não tarifárias, digamos, ao comércio. E um outro tópico que abordamos, que eu ressaltei ao chanceler Loizaga, é a necessidade de uma atenção muito especial às iniciativas de prevenção e combate ao contrabando, que tanto prejuízo causa ao comércio legal, à produção e à arrecadação tributária em nossos países. Há o narcotráfico e há o tráfico de armas, mas há também o tráfico ilegal de mercadorias. E este governo vai dar uma importância enorme a isso, porque implica, basicamente, perda de empregos sem gerar receita tributária. É o pior que pode acontecer com uma mercadoria. Não emprega e não rende impostos. Mas isso implica uma ação bastante ampla, que não se restringe ao Brasil e ao Paraguai, que chega até o litoral chileno, que é uma região de entrada, muitas vezes, de comércio ilegal em relação ao Brasil. Nós concordamos bastante sobre a necessidade de fortalecer os canais de contato institucional para combater esses, que eu diria, ilícitos internacionais. E aí não é apenas o contrabando, evidente, mas o narcotráfico e o tráfico de armas. O reforço da segurança na região da fronteira é um tema absolutamente prioritário para a nossa gestão. É um tema que, enfrentado corretamente, com vigor, terá repercussões muito positivas para a economia dos nossos países e a segurança dos nossos cidadãos. Falamos também sobre temas da agenda regional, particularmente a situação da Venezuela. O Brasil e o Paraguai, como todos sabem, acompanham com preocupação a crise naquele país, inclusive a deterioração das condições da economia, desrespeito a direitos humanos e uma situação de carência que se estende, inclusive, a medicamentos. Há, em certos casos, desabastecimento de 95% de itens fundamentais de remédios para atendimento às questões de saúde. Estamos nós dispostos a contribuir para estimular o diálogo político naquele país, sempre com o intuito central de preservar a democracia e ajudar, é a nossa disposição também, no alívio do sofrimento da população. Como eu mesmo disse antes de ontem, estamos dispostos, inclusive, a promover doação de medicamentos básicos, que são produzidos pela nossa rede de laboratórios públicos, como é o caso da Farmanguinhos, como é o caso da FURP de São Paulo, enfim, temos uma rede de laboratórios públicos que produzem medicamentos básicos e podemos mobilizar uma quantidade substancial para ajudar a Venezuela, o povo venezuelano, preferencialmente fazendo isso através de organizações internacionais. E, por último, nós reiteramos o convite do presidente Temer para que o presidente Horácio Carter compareça em agosto aos Jogos Olímpicos. E estamos estendendo esse convite a todos os paraguaios que serão recebidos com alegria pelo povo do Rio de Janeiro. Estas são as principais questões que tratamos, seja em Paris, que retomamos agora de novo, hoje com o presidente Temer e agora à tarde, numa reunião entre os chanceleres, mas também entre as equipes técnicas e a alta hierarquia dos dois ministérios de relações exteriores. Esse texto vai ser distribuído, mas várias coisas aqui eu improvisei, que isso vai estar também numa gravação. Muito obrigado. 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 Obrigado.